Nesse vídeo a gente vai falar sobre categorias de base. Eu vou te mostrar um golaço, vou te falar quem está se destacando no Sub-20 do Inter e te revelar as últimas contratações para a equipe de formação. É muita coisa, né? Então espera a vinheta e vem comigo! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. Hoje um pouquinho mais tarde do que a gente está acostumado, mas enfim, o dia é uma correria. E você que está aí me assistindo, vai com toda a tranquilidade nesse finzinho de dia, na hora de tomar uma coisinha, dar uma relaxada, me deixar o teu like, ativar o sininho de notificações e já te inscrever. Está rolando a Copa do Brasil. Hoje tem uma pancada de jogo. Corinthians, Flamengo. Está bom para sabe o quê? Acompanhar muita partida de futebol na TV e fazer uma combinada lá na KTO. Combina várias apostas e eu tenho certeza que você vai ganhar. Então, cria tua conta lá no kto.com com um e-mail alternativo e usa o código Marinho, meu nome, porque assim tu garante 20% de free bet no teu primeiro depósito. Se tu criar essa conta hoje, colocar lá 100 reais para ganhar 20 de free bet, esses 20 reais, se a aposta der errado, ele volta para a tua conta. Tu não perde se tu errar. Então, meu velho, faz isso agora. Vai brincar, vai te divertir. Vem para a KTO, onde a diversão acontece. E agora, bora falar do Inter. Porque eu adoro, adoro, adoro falar de categorias de base. Eu sei que você também gosta de acompanhar o que acontece no celeiro de ases, na base do nosso Colorado. Saber quem serão os futuros craques que vão embalar a nossa alegria. Um cara que eu já falei aqui no canal, mostrei gol dele, vou mostrar outro. Porque ele fez um golaço na vitória do Inter por 3x2 contra o América Mineiro, time sub-20 do Internacional. Entrou na zona de classificação do brasileiro da categoria. Antes de mais nada, confere o gol do Matheus Amoroso. Aquele que é filho do Amoroso, ex-jogador, que rabiscou a defesa do América Mineiro. Curta só. Pois é, eu já falei aqui no canal sobre o Matheus Amoroso, que é um jogador que tem um futuro pela frente muito interessante. Já foi usado pelo lado, já foi usado por dentro, agora novamente está sendo usado como meia pelo lado. É um jogador que não tem tanta velocidade, mas tem uma conclusão muito boa de média distância. tem habilidade, tem o drible. Eu acho que ele vai, em pouco tempo, já receber oportunidades no time principal do Inter. É claro que a concorrência é muito grande. Muitos jovens, às vezes, sobem para o principal e ficam muito tempo sem jogar. A gente está vendo aí o Estevam não está jogando, o Lucas Ramos não está jogando. Então, daqui a pouco, é melhor para o Internacional, na formação desse jogador, manter ele no sub-20 por mais um tempo. Ele ir jogando e ganhando ritmo para quando chegar no principal já estourar de vez. Mas olho no Matheus Amoroso, que mais uma vez balançou a rede com muita categoria. Só que não é ele o destaque do time que eu falei que eu ia te trazer nesse vídeo. Tem um cara que está impressionando demais no time sub-20. Eu vou te contar agora de quem é que eu estou falando. O nome dele é Gustavo Prado. Ele nasceu em 2005. Meu Deus do céu, como eu estou velho. Ele não viu nem o Brasil conquistar a Copa do Mundo, o Penta, em 2002. Enfim, em 2005, quando eu já estava até na faculdade, nasceu o Gustavo Prado, que tem apenas 17 anos, e que chegou ao Inter nesta temporada, nesse ano, vindo da Ferroviária de São Paulo. Esse garoto, mesmo jovem, mesmo baixinho, assim, driblador, sabe, aquele cara que rabisca ali, meia atacante, ele conseguiu rapidamente se transformar em titular do time sub-20. Ele tem impressionado todo mundo com muito potencial. Com 17 anos, jogando no time dos mais velhos, titular do time, impressionando. Então existe uma expectativa muito grande sobre o que o Gustavo pode render no futuro. Então guarda esse nomezinho aí na tua lista de atletas da base que você espera ver no principal em breve. Gustavo Prado é meia, atua ali de 10, tem jogado muito bem, e há uma expectativa imensa com o desabrochar dele no celeiro de ases na formação do Internacional. Para fechar esse vídeo, eu vou te falar sobre contratações. Dois jogadores que chegaram recentemente ao Inter das categorias de base. O primeiro dele é Luan Jesus. Ele tem 17 anos, passagens pelo Bahia e pelo 15 de Jaú. Vai se unir à equipe sub-20 do Internacional, assinou contrato até 2025, é zagueiro. E outro jogador que o Inter anunciou recentemente para o time sub-20 é o atacante Hugo, que se destacou na base do Mirasol. O Hugo existe aí uma expectativa que ele já possa entrar na equipe rapidamente, porque o Inter gostou muito do que viu para prospectar esse jogador. Ele inclusive já esteve com o grupo na partida contra o América Mineiro, mas ainda não atuou pelo Colorado. Então aqui no canal, você vai ficar sabendo também tudo sobre as categorias de base. eu sei que você se interessa, eu sei que os vídeos de base têm dado um baita retorno de interação com o pessoal, o pessoal que assiste, gosta, quer saber. Então eu vou dar durante este ano toda a atenção possível para o celeiro de ases, para a categoria de base do Internacional. Clica no vídeo que aparecer na tua tela, daqui a pouco eu volto com mais conteúdo aqui no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho